E pra quem tava sentindo falta das provocações do irlandês Conor McGregor, ele finalmente deu as caras e deu uma baita de uma provocada aí pra cima do Dusty Porter, que não deixou barato e acabou respondendo o seu arquirrival. Não teve garrafas voadoras, não teve carrinho de mão jogado em ônibus, não teve confusão generalizada, mas teve sim uma provocação do irlandês ali pra cima do americano e que tava devendo, e o Conor tá muito calado ultimamente desde sua luta ali contra o Sione, até então ele parece que perdeu aquela coisa, aquele brilho das suas provocações, ele não provocou em nada o Porter na segunda luta entre eles, em que ele foi nocauteado, teve ali uma confusãozinha entre os dois ali via Twitter em relação à doação que o irlandês prometeu pra fundação de caridade do Porter e acabou demorando demais, o Porter cobrou publicamente o Conor não gostou, eles discutiram ali, mas nada a ver com luta, ficou por ali mesmo, não durou nem uma semana e desde então ambos estão aí calados, ninguém se manifesta. E faltando aí pouco mais de uma semana pro UFC 264, o Conor fez aí uma provocaçãozinha bem de leve, meio que um blefe na minha opinião e foi respondido à altura pelo Porter. Antes de dar continuidade, eu já ia me esquecendo, peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like se gostar do conteúdo, deixa o dislike também se não gostar, para que eu possa fazer minha autoavaliação, se eu ver que tá dando muito dislike, poder melhorar aqui o conteúdo pra vocês. Dando continuidade, Conor Magrava disse o seguinte, o primeiro que entrar em queda vai ser o Acadela Chorona. Ao que o Pony respondeu, que tal o primeiro que for quedado ser Acadela Chorona? Isso aqui é MMA, meu amigo, e tá fedendo a insegurança. Ele quis dizer aí o quê? Que o Conor Magrava está inseguro, com medo de ser quedado, e por isso jogou essa pra provocar que o Pony parta pra briga em pé o tempo todo, e isso acabe teoricamente favorecendo o irlandês. E ao meu ver, essa era exatamente a reação que o Conor Magrava queria do seu adversário. Na minha opinião, não tem nada de insegurança, o Conor Magrava não teme as entradas e queda do Pony, não passa nem perto disso, o Pony não é o grande Wester, o Pony não é o cara que vai ter isometria pra meter as cinco aldes de queda, de manter no chão. Na segunda luta entre eles, o Pony quedou, e não durou ali nem 10 segundos, o Conor já estava em pé, e conseguiu ainda tomar vantagem ali naquela troca de forças na grade. O que ao meu ver, o Conor teme do Pony, são os low kicks, que foi exatamente o caminho da vitória do americano. O que eu tenho certeza absoluta que o Conor mais gostaria, é que o Pony fosse pra essa luta, e incorporasse o Habib no Magomedov, e tentasse quedar o tempo inteiro, e esquecesse do caminho da vitória, que são os chutes baixos. Então ele deu aí essa provocação, para que o Pony pense, pô, ele tá inseguro com as entradas de queda, eu vou pra cima dele com isso o tempo todo. Alguém aqui tem dúvida de que se o Pony vai pra um combate como esse, pra tentar quedar o tempo inteiro, isso vai facilitar demais a vida do Conor, porque como eu disse, o Pony não é um grande wrestler, ele queda bem, ele tem um ótimo jiu-jitsu, beleza, mas ele não é o Habib no Magomedov, ele não é o Chandler, e não vai quedar o Conor com facilidade, e principalmente ele não vai manter o Conor no solo, e vamos supor que ele consiga manter, ele não tem um jogo de isometria, pra durar muito tempo fazendo isso. Vai cansar os braços do Irlandês? Vai fazer ele perder o poder de nocaute? Vai, mas em contrapartida vai acontecer o mesmo efeito pra ele, vai ficar os dois sem aquela força no braço, sem aquele punch, então na minha opinião seria burrice do Pony partir pra essa luta, pra quedar. É claro, uma queda aqui, outra ali, pra pontuar, pra dar uma tranquilidade, caso o Conor esteja dando um calor na luta, como foi na segunda luta entre eles, o Conor estava vencendo bem o primeiro round, o Pony foi lá e quedou, beleza, quedas pontuais ali, ok, agora se ele for com essa estratégia, como a sua principal arma, ficar quedando o tempo inteiro, ao meu ver, o Conor nocauteia com tranquilidade. Então pra mim, quem ganhou essa pequena discussão entre eles foi o Conor, e gerou exatamente a reação que eu tô certeza absoluta que ele gostaria. Mas e vocês? Qual a sua opinião? Vocês acham, assim como eu, que o Conor conseguiu o que ele queria, e o Pony acabou sendo fisgado facilmente até? Ou não? Ou o Pony também está doefando, fingiu essa reação pra tentar confundir aí a cabeça do irlandês? Não deixe de dar a sua opinião aqui embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, deixa o like pra dar aquela moral se gostou do conteúdo, deixa o dislike também se não gostou, tamo junto, valeu e até mais.